E fala galera, beleza? Eu sou o Steve e eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir aquele like surpreendente que só vocês conseguem fazer Deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra apoiar a nossa série aqui de diário de vida que vocês pediram tanto e essa série voltou Então galera, já deixa aquele super like e eu explicando aqui pra vocês que muitos não estão entendendo Que essa série aqui, ela começou no começo com uma nova história, então curta, mas curta essa série porque vai ser super legal Eu sei que vocês vão se divertir Na descrição também tem o meu canal, Steve e Mini, que tem histórias muito legais lá e tem o canal da Nena, que é da minha irmã Então se inscreve nesses dois canais e dá o super apoio lá, porque lá tem histórias super divertidas também Agora pegue uma pipoquinha ou alguma coisa pra comer ou beber e assistam o diário de vida Ai meu Deus do céu, aquele maluco me ameaçou, falou que se eu for jogar bola ele vai quebrar... Não, 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 ele não falou isso Steve, para de paranoia, para de paranoia Ele só é o zagueiro do outro time e vai que ele nem é bom Nena Oi, Nena, tá... Então, que legal, né Tá, eu acho que eu vou ter que trocar de posição com o Mini Cadê ele? Calma, calma, eu estou muito animada Você tá animada? Oi, Mini Oi, oi, oi Steve, eu tava ali atrás me preparando psicologicamente E eu vi que você tava reclamando, cara, você tá reclamando ainda, Steve Calma, então, essa aqui é a Nena, você conhece ela, Mini? Ah, sim, eu falei com ela antes pra explicar as regras do jogo, sabe? Ah, é verdade, você falou ali com ela. Então, eu queria falar uma coisa, Mini, só um pouquinho, Nena, eu já volto aqui, tá? Tá bom. Vem, vem, vem aqui, Mini. Mini, Mini, eu quero trocar de posição, eu não quero ser atacante, não. Ué, mas por quê? Ué, o que ele te deu? Ah, eu já sei, você tá com dor de barriga, é isso? Não, não é isso, eu queria que, sei lá, cara, joga de atacante hoje, você é muito bom, você marca muitos gols. E aquele dia que você jogou de atacante... Não, 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 você é o melhor atacante que a gente tem, Steve, e a gente tá aqui pra te vencer, por causa que o prêmio é muito... Oi, Steve, olha só, eu vou te falar, eu tô jogando de zagueiro, tá vendo aquele cara ali, ó, olha ali, ó. O barbudinho, o barbudinho? Aham, ele colocou aquele óculos pra mim intimar, cara, e olha meu óculos, viu? Ah, é um óculos? É, tipo, como se fosse uma proteção de testa, sabe, se ele vier, assim, pra cabecear a bola, eu pulo e... Ah, de cabeça. Eu tinha que arrumar um desse também, Minei, mas... Meu Deus do céu, eu queria trocar de posição, eu vou tentar trocar de posição com a Nena. Nena, vem aqui um pouquinho. Ai, meu Deus, o Steve deu... Oi, Nena, é, 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 você poderia... Vem aqui, Minei, você poderia trocar de posição, qual posição que você vai jogar? Eu sou a goleira e eu vou defender todas as bolas de hoje. Ah, é, hum, eu não gosto de goleiro, Minei, o que que eu vou fazer? Eu quero trocar de posição. Jogar no ataque, cara, o que que tá acontecendo, Steve? Porque você sempre falou assim, ah, nossa, eu, eu queria sempre jogar no ataque, eu sou o melhor ataque... Tá, ô, oi, Steve, eu já sei, eu vou trazer uma coisa pra melhorar a tua autoestima, tá, calma aí. Tá, é, hum, então, Nena, o Minei é zagueiro, você é goleira e eu sou atacante, só que eu tô com medo de jogar no ataque. Ah, não fica com medo não, vai dar tudo certo hoje, vai ser o melhor dia de jogo. Ah, tomara, tomara que eu marque muitos gols, agora a gente tem que esperar começar esse jogo e esperar o que o Minei vai trazer. Ele falou que vai trazer uma coisa diferente, uma coisa que vai me encorajar, o que que é, será? Não sei, pode ser um matinho, alguma coisa assim. Ô, e, Steve, voltei, voltei, voltei. Pera aí, pera aí, a Nena foi se preparar, ela falou que você ia trazer um matinho pra eu ficar melhor? Matinho? Não, aqui, ó, trouxe uma Juliette. Uma Juliette, com essa Juliette, será que eu vou ficar melhor, Minei? Ah, é, talvez isso me encoraje. É, você parece uma mosca. Para de rir de mim, Minei. Ih, tocou o sinal, acho que agora vai ser a hora pra gente jogar futebol, vamos pro nosso campo. Tá, eu vou pegar e vou jogar aqui na zaga. Tá, ai, meu Deus, só pra me distrair mesmo. E bate o apito pro começo do nosso jogo, o time do Cupcake contra o time do Cookie, os Cookies. Vamos só ver quem ganha, vamos ver só quem vai ganhar esse jogo. E vai começar essa peladinha aqui. E agora podemos ver que tá um a um. Quem será que vai ganhar esse jogo, essa pelada? Ai, meu Deus, acabou o primeiro tempo. Um a um. Ai, meu Deus, a gente tem que dar um jeito de virar. Hein, galera, a gente tem que dar um jeito de virar esse jogo. A gente tem que dar um jeito de virar e ganhar. Ai, eu não acredito, eu não acredito. O grandalhão tá lá. Ainda bem que esse tempo, nesse primeiro tempo, ele não fez nada de mal pra mim. Ai, será? Eu tinha que dar um jeito de desistir, porque ainda tem o segundo tempo inteiro pra ele tentar fazer alguma coisa comigo. Ai, que eu podia ligar pro meu pai e falar pra ele dar um jeito de me tirar daqui. Seria legal. É, deixa eu ver. Atende, 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 pai, atende. Alô, pai? Oi, pai, oi, pai, oi, pai, tudo bem? Não, eu não tô muito bem, pai. Eu tô... Pai, eu tô com uma confusão aqui no time de futebol. Eu vou falar a verdade pro senhor. Tem um menino que ele falou que é zagueiro e ele falou que eu vou me ver. Mas eu tô com medo que ele me veja e quebre minhas pernas, pai, como zagueiro, porque eu sou atacante. Calma, pai. Tá bom, pai. Tá, eu vou encarar meus medos. Ah, tá, tá bom, tá bom, pai. Tá bom. É só um jogo de futebol e ele não vai fazer nada demais, né? Então tá, pai. Muito obrigado, pai. Tchau, tchau, pai. Até mais. Ai, meu Deus do céu. O que que eu vou arrumar? Uma confusão com aquele cara... Pega meu pai, me ligando de novo. Se eu quiser ir embora, eu posso ir, pai? O senhor mudou de ideia? Tá, tá. Tá, meu pai desligou. Mas ele falou que se eu quisesse ir embora, eu podia ir, caso eu tivesse com muito medo. Só que eu não quero ficar envergonhado na frente do Mini e da Nena. Então eu vou ter que arrumar um jeito de continuar esse segundo tempo. E eu vou me encorajar. Eu vou ser o Steve, que vai vencer esse segundo tempo com 2x1. Vai ficar 2x1 e a gente vai vencer esse jogo. Cês vão ver, porque o Steve aqui agora tá de mal, tá de mal. A gente vai vencer esse jogo, beleza? Só vou tomar uma coquinha e voltar pro segundo tempo. Se prepara, galera. Coquinha. E agora, esses somos os 45 segundos do segundo tempo. E o time do Cupcake recebe um pênalti. Mini, ele machucou o loirinho. Sim, Steve, você viu. Isso é uma coisa ruim, mas muito boa, cara. Opa, Mini. Eu tô com medo que esse moleque me quebre também. Se bem que tá perto dos 45 minutos do segundo tempo, mas eu tô com muito medo. Não, não. Oi, Steve. Pode ficar tranquilo, mano. Já foi um pênalti. Como tá 1x1, você sabe que você vai ter que bater esse pênalti, né? E você não pode errar. Tá bom. Tá 2x2, Mini. Esse óculos, eu acho que tá fazendo você ver errado. Olha lá em cima. 2x2. Ah, é. Tava empatado. 1x1. 2x2. Eu vou falar com o juiz pra dizer, por causa que ele pede a informação pro capitão de quem vai bater o pênalti. Eu vou dizer que vai ser tudo, tá? Tá, tá bom, galera. Então, aham, é o Steve. Steve, Steve Cupcake. Isso, isso. Pode deixar. Ah, o nosso time acaba de receber um pênalti. E quem que vai ter que bater esse pênalti? Isso, eu. Só eu e a goleirinha. Eu e a goleirinha. Ai, meu Deus do céu. Todo mundo confia em mim. Todos estão me olhando. O jogo tá 2x2. Será que eu vou conseguir marcar? Steve, calma, calma, calma. Vamos marcar esse gol. Vamos marcar esse gol que nada de mal pode acontecer. O lado direito tá menos... Ela tá protegendo menos o lado direito. Ou é um truque pra ela... Pra ela... Ai, pra ela me enganar. Ai, peraí. Só falta esperar o juiz bater o apito. Tocar o apito. Só falta esperar o juiz tocar o apito. Vai, Steve. Confia. 1, 2. Tocou o apito. Agora eu vou... Ai, minha perna. O que que você fez? Ai. Ai, não tô ouvindo nada. Não tô ouvindo nada. Ai. Foi ele que... Ai. 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 Ai, tá doendo minha perna. Alguém chama o médico. Ah. Ah. Ai, minha perna. Ai, meu Deus do céu. O que que aconteceu, Steve? Ai, você viu? O menino me deu... Ai, aquele zagueiro. Por isso que eu queria trocar a posição. Porque ele acabou quebrando a minha perna. Eu acho. Acho que a minha perna tá quebrada, galera. Ai. O que que tem o xarope? O xarope? Mas você acha que o xarope vai curar? Eu não sei. Ah, alguém vai ter que chamar um médico. Porque eu acho que... Alguém já chamou o socorrista, galera. Por favor, fala. Alguém fala alguma coisa. Ai, minha perna. Ai. Minha perna. Ai. Que isso? Ai. Que? É o... É o... É o médico. O que aconteceu com você? Eu trouxe aqui uma cadeira de rodas. Um kit de primeiros socorros. Ai, tá doendo. Eu levei o carrinho do moleque e tá doendo muito minha perna. Pelo que eu tô olhando aqui, eu acho que você vai ter... Você vai ter que fazer uma cirurgia no joelho. Não!